Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Em edição de segunda-feira, 10 de agosto de 2020, vamos ao Jornal André Amorim. Polícia tenta manter distanciamento e é atacada em praia. Banhistas jogaram aé e objetos nas autoridades. Três PMs assassinados após abordagem a falso policial civil são enterrados em São Paulo. Dois deles enterrados no domingo, no dia dos pais, deixam esposas cávidas. Rófoli é internado em um hospital em Brasília, com complicações no pulmão. A presidência do Supremo foi diagnosticada com pneumonia dialérgica, mas passa bem, segundo a STF. Incêndio atinge clínica da família interceptiva. A unidade estava fechada e não havia ninguém no local. Pontos turísticos estão prontos para a reabertura no próximo sábado. Entre as atrações, a Roda Gigante Rio Star, Aqua Rio e Bom Dia no Pão de Açúcar retornam no dia 15. Brasileirão, SPJD, adia a partida entre Goiás e São Paulo pela primeira rodada no Brasileirão. Dez jogadores goianos testaram positivo para a Covid-19. Egoísmo custa caro e o Flamengo perde para o Atlético Mineiro em estreia no Brasileiro. Com um gol contra de Felipe Luiz, o rubro-neiro foi derrotado por um a zero para o Galo. Memes, torcedores rivais reunidos em estreia de Torento, pelo Flamengo, com derrota no Brasileiro. Fluminense estreia com derrota no Sul. Time cria pouco e perde para o Grêmio. Ah, e você vai saber? A respeito da vitória do Palmeiras, que venceu... Ah, já sei. Aqui, olha. Ah, sim. Você logo mais vai saber a notícia do... Palmeiras vence o Corinthians. Alguns têm antes de é campeão paulista. Depois do empate por um a um, Verdão supera e fica com a taça. William Bonner reclama sobre o Twitter. Viva um campo de batalha. Mas não tem... Viva um campo de batalha. Não tem graça. Não tem mais graça. Viva um campo de batalha. Não tem mais graça. A apresentadora do Jornal Nacional falou sobre mudança na rede social em participação do programa Altas Horas. Justiça determina que Bolsonaro pague multa a Jornal e o presidente terá 15 dias para pagar R$ 2.600 ao ex-deputado. Maiacardi não esquece Arthur Aguiar no Dia dos País. Barraco no Private Tour para teste rápido de Covid-19. Ex-bailarina do Faustão revela arrependimento de ter deixado a Globo. Meu amado pai. Se declarou João Augusto liberado para celebrar o Dia dos País. Anitta fala sobre sua vida amorosa. Se quiser fazer sexo a três, me se insegura. Anitta brinca e já mira galã italiano do filme 365 dias. Lucas Neto anuncia que vai ser papai. Lucas Neto que é o irmão Felipe Neto, né? Após melhora no estado de saúde, Laura Keller deixa a maternidade com filho recém-nascido. No Dia dos País, Gretchen revela ter criado os sete filhos sozinha. A gente supra a falta de pai. Por que disse ela? No destaque bizarro, ou melhor, no notizap, desculpa, no notizap, Robert Ray, Redfield Jr., chefe da clínica da Universidade de Maryland e do DC, escreve 17 dicas sobre o Covid-19. Essa notícia será desmentida no notizap. Uma outra notícia que também será desmentida no notizap, Papa Francisco propõe o fim do Brasil e a criação da Pátria Grande Socialista. E a última do notizap, foto mostra não-chip 5G que vierá na vacina da China e será aplicada nas pessoas. No destaque bizarro, Naturista corre atrás de porca selvagem que roubou o seu laptop. E a última do jornal André Murinho, o jornal X de notícias até o fim, se é uma piada bem engraçada para alegrar o seu dia. E o jornal André Murinho, começa agora. E você aí? É, você aí que está curtindo uma boa o jornal André Murinho. Já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não, cara, dê seu like, dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Murinho crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido, não só no YouTube, mas também em outras redes sociais. E nos canais de comunicação. Eu não conheço comunicação, quem sabe. Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó. Canal André Murinho. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Murinho. Meu amorinho é com M de mamãe no final, tá? Canal André Murinho. Simples assim. Ah, já abadalou, já deu abadalado um sininho? Blim, 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 blim. É, ative as notificações. Clica no sininho para ativar as notificações. Para receber em primeira mão os vídeos do nosso jornal André Murinho. E quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios. E agora, as notícias, por favor. Polícia tenta manter distanciamento e a tacada em praia. Banhistas jogaram areia e objetos nas autoridades. Durante uma patrulha da polícia local, neste sábado, dia 8, um grupo de banhistas na praia de Blankenberg, na costa da Bélgica, atacaram os agentes que estavam tentando conter as aglomerações do local. A briga começou quando a polícia tentou alertar um grupo de jovens que não respeitavam o distanciamento social na praia. Quando as autoridades tentaram retirar os do local por descumprirem a ordem, os banhistas atacaram os policiais. A confusão se instaurou. Na confusão, os banhistas começaram a jogar areia e usar objetos para abater os policiais. Cerca de 120 homens foram mobilizados para conter a confusão. Imagens filmadas que viralizaram nas redes sociais mostraram os banhistas atacando a polícia, também com cadeiras de praia e guarda-sóis. 3 PMs assassinados após abordagem a falso policial são enterrados em São Paulo. Dois deles, enterrados no domingo do Dia dos Pais, deixam esposas grávidas. Os corpos de três policiais militares mortos em serviço após abordar um falso policial civil na Zona Oeste de São Paulo foram enterrados neste domingo, Dia dos Pais, em cemitérios de Feença. Dois deles deixam esposas grávidas. O sargento José Valdir de Oliveira Júnior, de 37 anos, e os soldados Celso Ferreira Menezes Júnior, de 33, e Vitor Rodrigues Pinto da Silva, de 29, foram baleados na cabeça e não resistiram aos ferimentos. O suspeito Cauê Doreto de Assis, de 24 anos, também morreu no confronto. O crime aconteceu na Avenida Politécnica, região do Botantã, na manhã de sábado, dia 8. Todos os policiais estavam lotados no 23º Batalhão Polícia Militar, 23º BPM-M, e faziam parte da corporação. Havia 14, 10 e 7 anos, respectivamente. Os corpos foram sepultados na grande São Paulo e no interior. Segundo o 23º Batalhão, o soldado Menezes foi enterrado no cemitério da Paz, no Morumbi, zona sul da capital. Das famílias policiais, ele era divorciado e não tinha filhos. Já o sepultamento do soldado Vitor, aconteceu no cemitério Memorial Parque da Paz, em Budazarte, na região metropolitana. Ele deixa a mulher, que está grávida, do primeiro filho do casal. Por sua vez, o sargento Oliveira Júnior foi velado e enterrado no cemitério municipal de Presidente Wenceslau, no interior. Paz de um adolescente de 16 anos, ele também deixa a mulher grata, e ela espera por gêmeos. O crime. No dia em que foram assassinados, os pênis notaram um Volkswagen Fox de cor branca ao abordar uma bicicleta na altura de 13.045, 3.045, da Avenida Politécnica. Foi estranha a ação, resolveu abordar o veículo. Cauê Doreto de Assis, que estava ao volante do carro, teria então descido, se apresentado como policial civil e avisado que estava armado. Em seguida, os pênis teriam desconfiado, recolhido a pistola do suspeito e apanhado os documentos para fazer a consulta de registro. Um amigo de Assis estava no banco do passageiro. Na delegacia, ele relatou que naquela hora o suspeito sacou uma segunda arma e surpreendeu os pênis. O primeiro atingido seria o soldado Vitor, que estava mais próximo do criminoso, vítima de um disparo na têmpora. O sargento Oliveira Júnior e o soldado Menezes também foram alvojados na cabeça. A principal hipótese é de que Menezes tenha conseguido revidar a agressão e também atingir Assis. Os três pênis do suspeito chegaram a ser socorridos ao hospital, mas não resistiram. A polícia, o homem que estava no carona, relatou não ter participado do confronto e que saiu correndo quando ouviu os disparos. Ele sacou a segunda arma, atirou no policial aqui, quer dizer, no soldado Vitor. Foi até a viatura e aí começou a troca de tiro intenso. Uma troca de tiro intensa. Nisso, eu já estava correndo e subiu o barranco, declarou. Eles estavam de costas para a gente, por isso não puderam ter reação. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Desproteção à Pessoa, DHCP, desculpa, e também pela PM por meio de inquérito militar. Dependendo do decorrer da investigação, o homem pode ser considerado suspeito ou testemunha do caso. Segundo a polícia, Assis chegou a responder com o estelionato em 2019. Em janeiro do ano passado, o suspeito também registrou uma queda contra um PM, após supostamente ser ameaçado. Na ocasião, ele teria uma casa de show e estaria devendo dinheiro ao agente. Pelas redes sociais, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, lamentou a morte dos policiais. Minha solidariedade, as famílias dos nossos heróis da PM, declarou no Twitter. O presidente Jair Bolsonaro, ao fazer uma postagem em redes sociais neste domingo de ano, para falar sobre coronavírus, também citou o caso. Lamentamos cada morte, ou melhor, lamentamos cada morte, seja qual for a sua causa, como a dos três braços policiais militares, executados em São Paulo. Eu escreviu. Toffoli é internado em um hospital em Brasília, com complicações no pulmão. O presidente do Supremo foi diagnosticado com pneumonia alérgica, mas passa bem, segundo o STF. O presidente do Supremo Criminal Federal, o STF, de Estoffoli, foi internado neste domingo no hospital DF Star, em Brasília, informou a assessoria de comunicação da corte. Toffoli foi diagnosticado com pneumonia alérgica, mas passa bem, e deve seguir trabalhando sem ficar de licença médica, de acordo com o STF. O ministro também fez um novo teste para a Covid-19, que deu resultado negativo. No mês passado, Toffoli foi internado em um hospital de São Paulo, após sofrer um acidente doméstico em sua casa, em Marília, no interior do estado. Naquela ocasião, o ministro fez um exame de raio-x, após bater a cabeça, e sofreu um pequeno corte. No último sábado, Toffoli decretou luta oficial de três dias na corte, em homenagem aos mais de 100 mil mortos pela Covid-19 no Brasil. Com o luta oficial, o Supremo não vai realizar celebrações, comemorações à festividade, de acordo com a decisão de Toffoli. O presidente da STF divulgou uma mensagem de solidariedade às famílias daqueles que perderam a vida por causa do novo coronavírus. Os reflexos de as duas oiundas da pandemia são inúmeros e imensuráveis, mas a maior de todas as duas é, sem dúvida, a perda de alguém que amamos. Isto é algo que jamais pode ser restituído ou compensado, afirma o Toffoli na mensagem. Toffoli deixa o comando do STF no dia 10 de setembro, quando será sucedido pelo ministro Luiz Fux. O incêndio atingiu a clínica da família em Sepitiba. A unidade estava fechada e não havia ninguém no local. O incêndio atingiu a clínica da família Valé Gomes Esteves, localizada na rua Vitória Régia, quadra 4 em Sepitiba, na zona oeste do Rio, na manhã deste domingo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a unidade estava fechada, já que funciona apenas nos dias de semana. Não havia ninguém na clínica. Os bombeiros foram acionados e estão no local. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Segundo a corporação, o fogo foi controlado por volta das 10 da manhã. Os quartéis de Campo Grande e Santa Cruz atuaram no combate às chamas. Pontos turísticos estão prontos para a reabertura no próximo sábado. Entre as atrações, a Roda Gigante Rio Star, Aquarrio e Bom Dia no Pão de Açúcar retornam no dia 15. Fechados desde março, em razão da pandemia do Goanavius, os principais pontos turísticos se preparam para reabrir no próximo sábado. Entre as atrações estão a Roda Gigante Rio Star, Aquarrio, Bom Dia no Pão de Açúcar, Paineas, Corcovado e Treino Corcovado. Na quarta-feira, está prevista uma coletiva para outras informações sobre a volta. Os pontos turísticos, que tinham sido autorizados a funcionar na fase 4 da flexibilização do isolamento, optaram por reabrir só a segunda quinzena deste mês. Para funcionar, a Prefeitura do Rio liberou com cuidados previstos nas regras de ouro do município, que incluem disponibilizar álcool em gel e uso brilhatoio de máscaras. O Bom Dia no Pão de Açúcar, por exemplo, vai funcionar de quinta a segunda-feira, das 10 horas da manhã até as 7 horas da noite, com capacidade reduzida de distância e no transporte nos bondes. Os funcionários e logistas passaram por treinamento de prevenção. O diretor executivo da atração, Sandro Fernandes, celebra a reabertura. E estamos felizes em voltar a oferecer experiência incrível, que é visitar o espaço. Preparamos o retorno de forma a preservar a saúde e o bem-estar de nossos funcionários e visitantes. Alerta a Sandro. Já a Rio Star vai operar com 50% de sua capacidade técnica nas cabines. Torna obrigatório o uso de máscaras e afeta a temperatura dos visitantes. A Rio Star só está fechada às quartas-feiras. Nos demais dias, funcionamento das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde. No caso do Alcoa Rio, o horário será das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde, com última entrada no circuito às 4 horas da tarde. Às quartas-feiras está fechada. Na entrada, medição da temperatura corporal e higienização dos calçados em tapete sanitizante. Os ingressos podem ser comprados pela internet com hora marcada. STJD. Adia a partida entre Goiás e São Paulo pela primeira rodada do Brasileão. Dez jogadores do clube goiano testaram positivo para a Covid-19. A partida entre Goiás e São Paulo, marcada para este domingo, foi adiada. Após horas de indefinição, o STJD decidiu suspender o duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Dez jogadores do clube goiano testaram positivo para a Covid-19. Segundo Goiás, 26 atletas que estavam concentrados fizeram testes de Covid-19 na última sexta-feira. No entanto, os resultados foram divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol ao Goiás neste domingo, dia do jogo, às 8h30 da manhã. No Brasileirão, os testes são fechados pela CBF, que designou Einstein para recolher as amostras do Goiás. Todas as equipes são testadas antes de cada rodada. O São Paulo, por exemplo, não teve nenhum teste positivo. Egoísmo, custa caro. E Flamengo perde para o Atlético Mineiro em estreia no Brasileiro. Com gol contra o Felipe Luiz, o Rubro Negro foi derrotado por 1x0 para o Galo. Agora imagina o Milton Neves celebrando a vitória do Galo, por exemplo. Meu grande Galo, grande Jardim São Paulo. Pouco tempo de trabalho, adaptação no vestido de jogo, o estádio vazio, o adversário qualificado. Poderiam ser muitas as desculpas para a derrota do Flamengo por 1x0 para o Atlético Mineiro no Maracanã na rodada de estreia do Brasileiro. Nenhuma explica melhor o que foi a partida, porém, do que o egoísmo da dupla de ataque que outrora deu tantas alegrias ao Brunelos. Além, claro, do azar de Felipe Luiz, que marcou contra o gol do Galo. Pela primeira vez, defendendo o posto de atual campeão brasileiro, a dupla Gabigol e Bruno Henrique continuam infernizando a defesa adversária, mas sem balançar a rede. Quando tiveram chances de servir um ao outro, eles inexplicávelmente optaram pelo individualismo. As escolhas custaram a primeira derrota do time titular na temporada. O Atlético, sim, teve muitos méritos, embora o Flamengo de Toren tenha sido o superior na maior parte do jogo. Algumas diferenças foram notáveis em relação ao trabalho, principalmente o posicionamento dos atletas em campo. Bruno Henrique e Gabigol atuaram ainda mais abertos pelos laços do campo, enquanto Everton Ribeiro, De Arrascaeta e até Gerson revisaram para ocupar a faixa central do ataque. O que não mudou foi o DNA ofensivo. A pressão à saída de bola foi ainda mais intensa do que na era Jorge Jesus e foram muitos os desarmes no campo de ataque. Mas, portanto, a pressão teve seu lado negativo, dando espaço para contra-ataques perigosos do time de São Paulo. Foi em um deles que, aos 23 minutos, Guilherme Arana cruzou e Felipe Luiz errou o corte e marcou contra. 1 a 0, Valgado. Já o rubro negro colecionou chances perdidas na etapa inicial, quase sempre com o erro no passo final. Na melhor, Bruno Henrique acertou a trave em chute e sem ângulo. Quando poderia trocar para a Gabigol, o livro de marcação. No início do segundo tempo, a situação se inverteu e foi a vez do camisa 9 e ignorou o companheiro livre. A partir disso, o esquema tático bem montado por São Paulo tirou praticamente todos os espaços do rubro negro, que pouco ameaçou, mesmo com as entradas de Pedro, Michael e Vitinho. Pelo contrário, Natan chegou a ampliar, mas estava impedido. No fim, o sabor amargo da derrota não foi de todo ruim. Apesar do tropeço na primeira rodada, o trabalho de Domeney Torrent deu indícios de que pode dar muito certo. Memes. Torcedores rivais ionizam a estreia de Torrent pelo Flamengo com derrota no Brasileiro. Atual campeão nacional, o Flamengo decepcionou em sua estreia no Brasileirão, logo na estreia do técnico espanhol Domeney Torrent. Ou melhor, logo na estreia do técnico espanhol Domeney Torrent, o time carioca foi derrotado pelo Atlético Mineiro de Rurre São Paulo, por 1 a 0 no Maracanã. Aniversário antes do dia, o lateral Felipe Luiz marcou o único gol da partida contra as redes do rubro negro. Os torcedores rivais aproveitaram para tirar onda com os rubro negro nas redes sociais. Fluminense estreia com derrota no Sul. Time cria pouco e perde para o Grêmio. Em mais um campeonato brasileiro, o Fluminense parece tornar rotina, os tropeços no início da competição. Pelo terceiro ano seguido, o Tricolor estreia com derrota, desta vez para o Grêmio por 1 a 0 em Porto Alegre. E o gol da partida foi de um velho conhecido dos caiotas, Diego Souza. Perder para o Grêmio fora de casa não chega a ser surpresa, principalmente quando se leva em conta o momento das equipes. A sequência de derrotas em estresse, entretanto, certamente incomoda a torcida Tricolor. No ano passado, o vilão foi o Goiás, que venceu por 1 a 0 no Maracanã. Já em 2018, vitória por 2 a 1 do Corinthians em Itaquiá. Antes disso, foram 6 triunfos em primeiras derrotas de brasileiro. Mas o maior motivo de preocupação não é o retrospecto. A atuação da equipe também assustou, sobretudo pela falta de repertório intensivo. O Grêmio tinha a bola na maior parte do tempo e quando o Fluminense recuperava, pouco fazia. O gol dos Gaúchos, que parecia a questão de tempo, saiu aos 44 da etapa inicial. Carregando a bola com a cabeça, Alisson invadiu a área e Isaac ajeitou para Diego Souza, que tocou no canto esquerdo de Muriel. No segundo tempo, o Fluminense precisou sair para o jogo e até melhorou, mas faltava criatividade para a Fluminense organizar a defesa do time comandado por Renato Gaúcho. Com a entrada de Fred e de outros 4 jogadores de ataque, a equipe saiu da retranca e tentou o empate. Não foi suficiente. Palmeiras vence Corinthians nos pênaltis e é campeão paulista. Depois do empate por 1x1, Verdão supera e fica com a taça. Foi suado, no sufoco, da forma que o dergue paulista e o dos maiores clássicos de futebol do Brasil exige. O Palmeiras venceu o Corinthians nos pênaltis por 4x3 na tarde deste sábado, dia 8, e levou o título de campeão paulista de 2020. O Palmeiras esteve bem perto de vencer a decisão durante os 90 minutos, até o último lance da partida esteve na frente do placar, com um gol do centroavante Luiz Adriano logo aos 3 minutos da etapa final. Mas aos 50 minutos no último lance do jogo, o zagueiro paraguaio Gustavo Gomes derrubou o centroavante Jô na área, pênalti. O atacante corinthiano cobrou e empatou, levando a decisão para a cobrança de 5 pênaltis para cada time e colocando ainda mais dramaticidade na decisão. Mas foi aí que brilharam dois jogadores palmeirenses. O goleiro Everton, que não chegou a ter muito trabalho durante os 90 minutos, pegou duas cobranças de pênaltis, a do lateral Michel Macedo e a do meia Cantigio. A cobrança decisiva cubra o jovem volante Patrick de Paula. Corajoso, ele bateu e decidiu. Palmeiras campeão paulista. Com uma campanha de 16 jogos, com 8 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, o Palmeiras voltou a conquistar o título estadual depois de 12 anos. A conquista desta tarde foi muito comemorada, principalmente pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, que ganhou seu quinto título estadual pelo clube, em 1993, 1994, 1996, 2008 e 2020, e o nono na carreira, tornando-se o maior vencedor do campeonato paulista. O capitão Felipe Melo foi outro, que festejou demais a conquista. Depois da chegada do técnico Luxemburgo, o experiente jogador foi fixado como zagueiro e se tornou um dos destaques da campanha. Durante a semana da decisão, chegou, inclusive, a ser dúvida, por estar se recuperando de uma lesão na coxa, mas esteve em campo e levantou o troféu de campeão paulista. Bonner reclama sobre o Twitter. Virou um campo de batalha. Não tem mais graça. A apresentadora João Nacional falou sobre mudança na rede social e participação do programa Altas Horas. William Bonner participou do programa Altas Horas deste sábado, e uns assuntos abordados pelo apresentador João Nacional foi como sua relação com as redes sociais mudou ao longo de mais de dez anos. No início, não é assim. Quando eu cheguei nas redes sociais em 2008, 2009, quando eu entrei, aquilo era uma forma de diversão, contou, bom, né? Em entrevista, vai ser de um programa. O apresentador negou ter sido estratégico com sua atuação no Twitter. Tem gente que fica entrego, usando o que fez ou o que fez. Você criou um personagem, o personagem do tiozão. E eu não fiz nada disso. Eu entrei lá e aí eu comecei a trocar mensagens e as pessoas que me conhecem, que têm contato comigo, sabem como eu sou. Qual é o meu perfil, que é de uma pessoa que gosta de brincar muito. Eu sei que é estranho dizer isso. O cara que faz o jornal nacional gosta de brincar muito. E eu sou brincalhano. Eu brinquei e fui eu mesmo. Os jovens começaram a achar profundamente engraçado. Bonner também comentou o apelido que ficou conhecido na plataforma. Eu sou um tiozão. Eu tenho 57 anos hoje. E eu tinha 47 na época. E estava lidando com jovens de 6, 17, às vezes até menos. Eles achavam isso um barato. O cara do jornal nacional da Globo está ali fazendo graça, dando receita de brigadeiro. O ânculo do principal produto jornalístico da Rede Globo relembrou alguns de seus bordões na rede social como horizontalizar o esqueleto, em referência para eu dormir. Eu ficava inventando umas bobagens e usava meu pijamão listrado de tiozão. William chegou a mostrar seu troféu no Short Awards, o Oscar do Twitter, que venceu na categoria Jornalismo. Isso era um prazer e eu ganhei um prêmio. Logo em seguida o jornalista lamentou. Já se vão 10 anos. A graça acabou, Sérgio. Viu um campo de batalha. Não tem mais graça para mim. É uma pena que qualquer pessoa tem que sair. Não porque deseja, mas porque não aguenta. Justiça determina que Bolsonaro pague multa a Jean Wyllys. O presidente derá 15 dias para pagar R$ 2,6 mil ao ex-deputado. O presidente Jair Bolsonaro terá de pagar uma multa de R$ 2,6 mil ao ex-deputado Jean Wyllys e ao advogado Lucas Mourão. A decisão é do juiz Leonardo de Castro Gomes, a 47ª vaga cível do Tribunal de Justiça do Rio. Assim que for notificado, o presidente terá 15 dias de prazo para o pagamento. A informação do colunista Anselmo Góes de O Globo. A determinação é referente a um processo de 2017 em que Bolsonaro processou Jean Wyllys e pediu indenização de R$ 22 mil por danos morais. A alegação de Bolsonaro foi que Jean o chamou de boquirroto, fascista e nepotista. Na ocasião, a justiça negou o pedido presente. Com isso, ele acabou condenado a pagar multa pelos embargos apresentados e terá de repassar 10% da causa a título de honorários ao advogado Jean Wyllys. Bolsonaro não pode mais recorrer à ação. Maria Cardi não esquece Arthur Aguiar no Dia dos Pais, empresária, presta homenagem ao ator e ao primeiro marido. Maria Cardi postou fotos ao lado dos filhos, desejou feliz dia dos pais para Nelson, seu primeiro marido, e também Arthur Aguiar, com quem se envolveu publicamente em brigas e polêmicas, revelando as traições do cantor. Feliz dia dos pais, Nelson Angel e Arthur Aguiar, e ao meu papai que está com Deus. Obrigada pelas nossas vidas. Escreveu a coach de emagrecimento neste domingo, dia 9. Nos comentários, Maria, claro, foi criticada, mas também acabou sendo elogiada pela maior parte das seguidoras. Ela destacava a maturidade da empresária homenagear os pais de seus filhos. Na coluna de Fábio Oliveira, Raul Gil volta a ser internado e passa por cirurgia no pulmão. Filho diz que o apresentador do SBT está na UTI do Hospital Albert Einstein, e o seu estado é considerado estado. O apresentador do SBT, Raul Gil, voltou a ser internado na noite desta sexta-feira, já primeiro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E não, mito, eu errei a notícia, desculpa. O Raul Gil hoje passa muito bem. Desculpa, gente. Foi notícia passada, viu? Foi notícia... Já muito passada. Foi notícia antiga, do mês de maio, tá, gente? Desculpa aí a falha. Desculpa aí a nossa falha. Mas ainda continuando na coluna da Fábio Oliveira... É que aquele negócio, quem vê o close não vê o corre. Vai vendo. Barraco no drive-thru para teste rápido dos Covid-19. A empresária Silvia Goulart não aceitou o resultado positivo para a coronavírus e discutiu com Rodrigo Pavanello e Sabrina Paiva. Esta humilde coluna pode até ter seis leitores. Mas o que não faltam são os amigos espalhados por todos os casos. Pois bem, e um deles presenciou, com olhos e ouvidos bem abertos, um barraco no drive-thru para testes rápidos de Covid-19 na sexta-feira, dia 7, na Barra da Tijuca. O caso da Rodrigo Pavanello e Sabrina Paiva foi visto em um desses postos com a empresária Silvia Goulart. Os três fizeram exames. E aí a Silvinha, como é conhecida no meio, rodou a banhada porque o resultado dela deu positivo para o coronavírus. O detalhe é que o trio foi ao local para fazer os testes porque o Rodrigo estava se queixando há dias de alguns sintomas da Covid-19, como dor de cabeça e febre. Só que o resultado positivo acabou sendo o dela. Rodrigo queria que ela saísse imediatamente do carro e a empresária gritava aos verbos. Vocês têm certeza? Não trocaram o meio com o dele? Não pode ser. O tumor foi grande e quem estava na tela de espera começou a buzinar dos outros carros para que a situação fosse logo resolvida. Os três foram embora como se nada tivesse acontecido. Os atores Rodrigo e Sabrina até postaram os resultados negativos nos stories. Ex-bailarina do Faustão revela arrependimento de ter deixado a Lula. Vanessa Paixão ficou 12 anos na emissora e hoje é professora no município de Casimiro de Abreu. Foram oito anos como bailarina do Domingão Faustão e quatro como assistente de produção de vários programas como o Vídeo Show, a Diarista e o Zorra Total. Mas em 2013, Vanessa Paixão decidiu deixar a Globo e hoje ela se arrepende. Me casei, voltei em proteio. Achei que é hora de constituir família. Só não me arrependo porque tenho dois filhos lindos, João e Bento. Mas confesso que se pudesse voltar no tempo não teria largado minha carreira na emissora. Hoje dou aulas e sou diretora da Escola de Dança do município de Casimiro de Abreu no interior do Rio e atuo também como repórter freelancer na Secretaria de Tuísmo da Prefeitura Municipal. Revelou. Vanessa, que volta e meia publica fotos da sua época de bailarina do Faustão, contou em entrevista ao G-Show que o balé foi a chance que ela conseguiu entrar com a televisão. Sonhava em trabalhar na TV. Sempre fui fascinada pela televisão, principalmente pela linha de show. O balé foi uma oportunidade onde aprendi a conviver em grupo, respeitar o espaço de cada um, entender que a oportunidade vem e vai assumir. Meu amado pai, se declara João Augusto Liberato, para celebrar o Dia dos Pais. Filho do aprimorador Gugu, publica fotos em sua rede social como patriarca da família. João Augusto Liberato fez uma homenagem ao apresentador da Record TV para celebrar o Dia dos Pais neste domingo, dia 9. O Liberato morreu em novembro de 2019, após um acidente doméstico em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. O jovem publicou nos stories do Instagram uma foto ao lado do patriarca e escreveu Feliz Dia dos Pais, meu amado pai. Anitta fala sobre sua vida amorosa Se quiser fazer sexo a três, me sinto segura Cantor deu entrevista ao jornal britânico The Gordon Foi ao ar, neste domingo, uma entrevista em que Anitta concedeu ao jornal britânico The Gordon. Durante o tempo, a cantora falou sobre sua vida sexual, pediu-se para concorrer à presidência da República e mais. Troco de namorado como troco de roupa. Quanto mais as pessoas me julgam, mais eu quero dizer Ei, eu faço isso e aquilo. Você quer saber mais? Eu também faço isso. Declarou Anitta ao periódico britânico Não ligo, minha família sabe da minha bissexualidade Se eu tiver um namorado e ele quiser fazer sexo a três ou troca de casais, me sinto segura Não me sinto mal se todo mundo estiver feliz, completou Ao falar do governo Jair Bolsonaro, que atualmente está sem partido A Caioca não poupou palavras Não aprova a administração dele Não trouxe benefícios ao país Falando em política, ela também comentou os pedidos flascantes da presidência da República Muitos jornalistas estavam me ligando, dizendo Você vai ouvir o povo se cajatar? Eu falei Gente, eu só estou tentando ajudar Calma Explicou Anitta, que completou A lei só te dá o direito de concorrer quando você tem 35 anos Eu tenho 27 Anitta Brinque, Jamira, gala em italiano do filme 365 Dias A cantora fez questão de convidar Michele Marrone para seu show na cidade de Puglia Quem viu o filme 365 Dias sabe muito bem quem é o ator italiano Michele Marrone Ou Michele Marrone, alguma coisa assim É Michele Marrone mesmo, tá gente? Não Marrone Quem viu o filme 365 Dias sabe muito bem quem é o ator italiano Michele Marrone Mas quem não assistiu o longa com seus torres de sexo É só olhar algumas fotos para confiar a patente alta do galã Pois é, Anitta fez questão de convidar o moço para assistir o seu show na cidade de Puglia Na noite deste sábado dia 8 com Fred de Palma Mas o cantor não apareceu para a decepção da tanqueira Enquanto almoçava com os amigos neste domingo A poderosa lamentou em italiano Michele Marrone não veio ao meu show, infelizmente Anitta está na Itália Curtiu o sucesso da música Paloma Que está entre as mais ouvidas entre os italianos E a coluna só gostaria de saber por onde anda o seu mais recente afé Lucas, o moleque Lucas Neto anuncia que vai ser papai Irmão de Felipe Neto publicou uma foto fazendo carinho na barriga da namorada Jessy Dill Lucas Neto anunciou nas redes sociais neste domingo Que sua namorada Jessy Dill está esperando para o meu filho do casal Hoje é o meu dia, eu vou ser pai A Jessy está grávida Em breve voltaremos aqui com outras notícias Obrigado por todo o carinho de vocês Estamos vivendo um mundo de magia e fantasia na vida real Contou o youtuber justamente no dia dos pais O irmão de Felipe Neto não deu detalhes sobre o tempo de gestação nem o sexo do bebê Jessy Dill é atriz e participa das produções do namorado Ela atua nos filmes e nos vídeos de Lucas Os aventureiros Já disse o Lucas Neto, né? É, vai vendo Quer dizer que posso fazer uma pesteirinha? Ele quebrando a garrafa de viva Que na verdade foi feita de açúcar, né? Na cabeça Vamos lá Após melhora no estado de saúde Laura Keller deixa a maternidade com o filho recém-nascido Bebê estava com icterícia e alterações na glicose Laura Keller deixou a maternidade com o seu filho recém-nascido Jorge Emanuel E o marido Jorge Souza Na noite deste sábado Após melhora no estado de saúde do bebê Jorge Emanuel estava com icterícia Coloração amarelada da pele ou dos olhos Causada por um aumento na concentração de bilirrubina na corrente sanguínea Feliz Laura posou com o bebê no colo e com o marido ao deixar a maternidade Ser mãe ia ser evolução em vários aspectos E um deles é a paciência Me tornei uma pessoa mais paciente Nós conseguimos Vamos para a casa, neném? Agora vamos começar a nossa rotina Eu, você e o papai Disse Laura Keller nas redes sociais aos prãos ao receber alta Agora estou me lembrando dos tratamentos da minha mãe e do meu saudoso pai Um chamando de neném, neném para lá, neném para cá Mas enfim E para fechar este quadro de notícias No dia dos pais, Gretchen revela ter criado os sete filhos sozinha A gente supra a falta de pai Apesar dos desafios, cantor elogia a postura dos filhos Sou muito orgulhosa da criação que eu dei para os meus filhos Diz Rainha dos Menos Rainha do Bumbum e Rainha da Internet O que não faltam são títulos de beleza para Gretchen Mas a cantora, dançarina e empresária Também é rainha dentro de casa Para os sete filhos, Gretchen foi mãe e pai E hoje no dia dos pais, ela é celebrada Eu estou em Belém e vou passar o dia dos pais com meu noivo Mas sei que todos os meus filhos vão me ligar Todo dia dos pais, eles não só me ligam Como mandam homenagens, presença para mim Apesar de longe, sei que eles estavam muito bem cuidados Vivendo suas vidas com seus filhos Explica Gretchen que justifica a ausência de uma reunião hoje Meus filhos vivem cada um em um lugar Os menores estão de férias Uma está na França e outra em Portugal Os outros estão em Nova York, Coimbra, em Portugal E outro também na França Só o Tami e a Jennifer que estão em São Paulo Mas para a Mãezona nem a distância é motivo para o alamento Eu não criei meus filhos para estar embrudados na barra da minha saia Criei meus filhos para o mundo Não quero eles colados em mim Quero eles vivendo, sendo felizes e tendo a vida deles Contra a cantora de 61 anos Que como muitas mulheres brasileiras Lembra do desafio de assumir sozinha a criação dos filhos Trajetória de orgulho Eu sou um pai, a verdade é essa Sempre, de todos os meus filhos, dos sete A mulher, independente de ser brasileira Quando nasce para ser mãe Ela nasce para ser mãe e pai Porque quando a gente tem um filho A gente sabe que vai ter de criá-lo Para o resto da vida Independente da presença masculina Argumenta a cantora Que só teve a ajuda de babá no nascimento do primeiro filho E sentiu falta de ter um companheiro dividindo as tarefas Claro que a gente sente A gente, que é a mãe, sente Mas não deixa que os nossos filhos sintam A gente supri completamente a falta de pai Mas graças a Deus Eu estou muito orgulhosa A criação que eu dei para os meus filhos Para todos Porque todos eles são muito bem criados Tem futuro brilhante pela frente São extremamente educados Polidos, bons maridos, bons filhos e excelentes pais Não dá nem para falar tudo Brinca Companheismo e proteção A sintonia de Gretchen com os filhos é tanta Que a ex-dançarina tem a mesma posição Do filho Tami em relação às críticas O ator influenciador, que é transexual Foi alvo de comentários maldosos Após estrelar uma campanha publicitária de Dia dos Pais Nas últimas semanas Na ocasião, o jovem disse Que não se abalaria com toda a movimentação de ódio Nossa família é muito blindada De qualquer crítica e de qualquer coisa Como bullying Comentários maldosos e ofensas Nós os blindamos desde o começo Eu blindei meus filhos Ensinando eles a se blindarem E agora Nós todos somos extremamente blindados a tudo Declaro a Gretchen Que sempre se manifesta em apoio aos filhos Quando acontece uma coisa dessas Nós estamos todos juntos E simplesmente ignorando esse tipo de comentário E as atitudes destas pessoas Foco na carreira E além do cuidado Mesmo que a distância Com filhos e netos Gretchen tem aproveitado o tempo Para se dedicar a carreira de cantora Para ela o trabalho A ajuda a aliviar o estresse da pandemia Eu estou até muito tranquila Porque tenho passado a quarentena trabalhando E estou produzindo E fazendo com que a minha vida ande A vida não pode parar Independente da pandemia A gente tem de estar com a cabeça ocupada Inclusive estou no estúdio Produzindo uma música nova Revela a Gretchen Que dá os detalhes da produção O clipe sai na próxima sexta-feira Dia 14 A gente gravou em Pipa Que é uma praia no Rio Grande do Norte E é um feat que fiz com meu filho Gabriel Miranda Que é DJ É uma música de dançar Mas é romântica É um reggaeton romântico Na verdade É uma levada bem diferente Bem diferente de tudo Que eu já fiz até hoje E espero que todos gostem Foi feito com muito carinho E eu acho que vocês vão amar Comemora Robert Gray Redfield Jr Chefe da clínica Da Universidade de Maryland E do CDC Escreve 17 dias Sobre a Covid-19 Assuntiva ser admitida O médico Robert Gray Redfield Jr Chefe da clínica Da Universidade de Maryland Nos Estados Unidos E do Centro de Controle E Prevenção de Doenças CDC Fez uma lista Com 17 reflexões Sobre a Covid-19 Que é o novo coronavírus Que textos Que textos com autoria errada Informações controversas São um prato cheio Para fake news Na internet Muita gente já sabe A novidade é que Com a pandemia da Covid-19 Este tipo de boato Vem em outra proporção Há casos como o de hoje Que até quando o texto Não é de todo fake Há erros A história em questão Aponta que o Robert Ray Redfield Jr. Da Universidade de Maryland E do CDC Escreveu uma lista De 17 dicas Sobre a Covid-19 Como falamos anteriormente A lista tem diversas informações Que fazem sentido Algumas inclusive Corroboram com Desmentidos do E são tranquilizadores Outras da forma Que está escrita Podem já dubiedades E fazer as pessoas Relaxarem demais Os cuidados Vamos conferir Trecho da mensagem Que circula online Vamos Chefe da clínica De doenças infecciosas Da Universidade de Maryland Nos Estados Unidos O biologista norte-americano Robert Ray Redfield Jr. Nascido em 10 de julho De 1951 É o atual diretor Dos centros de controle E prevenção de doenças E desde março de 2018 O atual administrador Da agência de substâncias tóxicas E do registro de doenças E chefes de clínica De doenças infecciosas Da Universidade de Maryland Nos Estados Unidos Da América Ele apresenta 17 reflexões Sobre o coronavírus A primeira Talvez tenhamos de Morar com o Covid-19 Por meses ou anos Não vamos negar Ou entrar em pânico Não vamos tornar Nossas vidas inúteis Vamos aprender A conviver com esse fato Segundo Você não pode destruir Os virus C-19 Que penetraram Nas praias das células Bebendo galões De água quente Você só vai Ao banheiro Com mais frequência Terceiro Lavar as mãos Mantém uma distância física De dois metros A melhor método Para a sua proteção Quatro Se você não tem Uma pessoa em casa Com o Covid-19 Fique tranquilo Cinco Cargas embaladas Bombas de gás Carrinhos de compras Caixas eletrônicos Não causam infecção Lave as mãos Vê a sua vida Como sempre Sexto Covid-19 Não é uma infecção alimentar Está associada a gotas De infecção Como a gripe Não há risco Demonstrado De que a Covid-19 Seja transmitido Pelo estando Alimentos Sete Você pode perder O sentido do olfato Com muitas alergias E infecções virais Este é apenas O estando Em específico De De ser 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 A imunidade É muito Infraquecida Ao permanecer Sempre em um Ambiente estéreo Mesmo se você Comer alimentos Que aumentam A imunidade Saia regularmente De sua casa Para qualquer Parque Ou praia A imunidade Aumentada Pela exposição A patógenos Não por ficar Em casa E consumir Alimentos fritos Condimentados Açucarados Bevidos a Azeificados Agora Vamos falar A série Será que Robert Ray Redfield Jr Chefe Da clínica Da Universidade De Maryland E do CDC Escreve 17 Dicas Sobre a Covid-19 Muita gente Saiu compartilhando A informação E dando crédito Errado Mas será que Robert Ray Redfield Jr Chefe Da clínica Da Universidade De Maryland E do CDC Escreveu As tais 17 dicas Sobre a Covid-19 A resposta É não Calma aí Que a gente Explica Tudo Para vocês Antes de falar A autoria Vamos falar Do texto Em si Como falamos Na primeira parte Do texto Tem coisa certa E coisa Meio certa No texto Partes Que falam Sobre Termos Que conviver Com a Covid-19 Só Saiu Um problema Resolvido Talvez Quando tivermos Uma vacina Que não adianta Viver água quente Manter a distância É o ideal Que não adianta Tomar vinagre Outros Tão corretas Porém Dicas Que apontam Que em coronavírus Não pode ser transmitido No ar Em locais fechados Podem sim Que a máscara Prejudica Que não é preciso Se higienizar Quando chegamos Quando chegamos A rua Que devemos sair De casa Constantemente São nenhum Controversas Por isso Usufrui o texto Com parcimônio Agora vamos Ao ponto central A mensagem Não foi escrita Pelo chefe Do CIS Dos Estados Unidos De acordo Com essa checagem Feita na Espanha Pela TVE Que é a TV Espanhola Tudo começou Com uma adaptação Ao nosso ver Que distorce Um pouco Das falas originais De publicações No Twitter Do médico Farren E o Nuz Esse sim Da Universidade De Maryland O site Da televisão Espanhola Aponta Que a lista Que inicialmente Tinha 16 itens E algumas Dicas diferentes Apresentada Na mensagem Atribuída Ao Robert Ray Radfield Junior Tinha a maioria Das dicas Corretas Como por exemplo A que falava Que a Covid-19 Não respeitava A temperatura Algo que não está Na lista Que está Circulando Em nome do Médico Do CIS Pelo que vimos Alguém pegou A lista Atribuída Ao Dr. Farren E o Nuz Mudou a autoria Incluindo informações Erradas Como por exemplo A de que Devemos sair Para as ruas Evitar máscaras Por longos Períodos Resumo A história Que aponta Que o Dr. Ray Radfield Junior Escreveu Uma lista De 17 dicas Sobre Coronavírus É falsa Na realidade O texto Que está Circulando Online Em nome Do chefe Do CDC É uma Distorção De uma Mensagem Criada Com adaptações Nem todas Fidedignas De publicações Do também Médico Farren E o Nuz Uma dica Quer saber O que os dois Estão falando A respeito Da Covid-19 Siga-nos No Twitter Não Siga-os No Twitter É Na conta Do Farren E o Nuz Que é o F-A-H-E-E-M E o Nuz I-U Que é Y-O-U N-U-S E aqui É No CDC Director São duas contas No Twitter Papa Francisco Propõe o fim Do Brasil E criação Da pátria Grande socialista Essa notícia Também será Desmentida Em discurso Papa Francisco Propõe o fim Do Brasil E a criação De uma grande Pátria socialista Na América Latina Com o capital No Panamá O encontro Entre Lula E Papa Francisco Na última semana Tem rendido Uma série De notícias falsas Contra o pontífice E também Contra o ex-presidente Muitas dessas notícias Como por exemplo A que fala Da fortuna De Lula No Banco do Vaticano São apenas Remensos De baléas Antigas Antigas já desmentidas No boaz.org É o caso Da história Que está sendo divulgada Hoje No quadro No whatsapp Do jornal André Moinho Publicações Em redes sociais Dão conta De que o Papa Francisco Propôs Do antepronunciamento O fim Do Brasil E a criação De uma grande Pátria socialista Quem não se lembra No caso O novo país Tinha capital No Panamá Confia a mensagem Que acompanha Uma das publicações Urgente Papa propõe Fim do Brasil E criação Da pátria grande Discurso Acaba com o Brasil Capital Panamá Em um discurso O Papa propõe Fim do Brasil Para a unificação De todos Em uma Pátria grande Socialista Será que Papa Francisco Propôs O fim Do Brasil E a criação Da pátria grande Socialista Caramba Gente Será que as notícias Falsas sobre o Papa Não poderiam ser Pelo menos Novas Indagamos isso Porque com exceção Do detalhe Acabar com o Brasil Essa história De pátria grande Socialista Foi desmentida Outro dia No boas.org Por isso Relembro Que escrevemos Em nosso desmentido Em primeiro lugar As mensagens Das publicações Que estão Compartilhando O vídeo Carregam Todas as características Fake news São vagas Alarmistas Possuem Erros Possuem Vários Erros Português E também Não citam Fãos confiáveis Que possam Dar credibilidade Ao que está sendo dito Em segundo Não é de hoje Que surgem Nas redes sociais Boatos Sobre o Papa Francisco Inclusive Alguns vezes Nós já desmentimos Foi aqui Como você deve se lembrar Da história falsa De que o Papa Proibiu Que os fiéis Deixassem a sua mão Para ele estar Com nojo Da vez Que ele Diz que Jesus Pecou E que Deus É um bárbaro E ainda De quando O pontífice Teia revelado Que as guerras No Oriente Médio E a Crimeia Iam se espalhar Pelo mundo Da mesma forma Ao buscarmos Real a nossa história De hoje Não encontramos Qualquer notícia Em fontes confiáveis Sobre o suposto Apoio Do Papa Francisco A tal Pátria Grande Afinal Se fosse verdade mesmo Teria saído Em todos os veículos De comunicação Ao redor do mundo Mais do que isso Ao procurarmos Também pelo tal Discurso do Papa Que está sendo compartilhado Chegamos ao dia 24 de janeiro De 2019 Francisco De fato Discurçava Durante o Jornal Mundial da Juventude Para autoridades Representantes Da sociedade civil E corpo diplomático No Palácio Bolívar Na cidade do Panamá Como apontou Em uma das publicações No entanto Além de ouvir Ser antigo Pegam apenas Uma parte Do discurso original Do sumo pontífice No qual Em sua introdução Ele apenas falou Ao povo local Que para Simão Bolívar Militar e líder Político venezuelano Que atuou Na libertação do Panamá E outros países Da colonização espanhola E a criação De um grande estado O Panamá Seria a capital Da tal Pátria Grande Confio o trecho Em que ele fala Sobre Conheço a minha Periguação Neste local histórico Qual é o Simão Bolívar Afirma que Se o mundo Tivesse de escolher A sua capital Para estirar o custo Do destino Seria assinalado O ístimo Do Panamá Convocou os líderes Do seu tempo Afim de forjar O sonho Da unificação Da pátria grande Uma convocação Que nos ajuda A compreender Que os nossos povos São capazes De criar Forjar E sobretudo Sonhar Uma pátria grande Que saiba E possa acolher Respeitar E abraçar A riqueza Multicultural De cada povo E cultura Na esteira Desta inspiração Podemos contemplar O Panamá Como uma terra De convocação E de sonho No restante Do discurso Ele não defendeu Em nada A tal pátria grande Na realidade Nem tocou no assunto Dentro do contexto Da realização Da jornada Uma jovem Juventude Em terras panameias O Papa Francisco Citou o país Como ponto estratégico Para este evento Sendo uma ponte Entre os oceanos E terra natural De encontros Em que jovens Dos cinco continentes Poderiam criar Vínculos e alianças Com a ajuda do povo Convidando este A participar De forma ativa E com empenho E trabalho diário O líder da igreja católica Também convidou As autoridades A dar exemplo Aos milhares de jovens Com austeridade E transparência Ajudando-os Em um novo modo De construir a história E finalizou O direito ao futuro Também é um direito humano Resumo A história que aponta Que o Papa Francisco Propôs o fim No Brasil Se baseia Em uma informação Já admitida No boas.org E que tira Uma fala Do Papa Francisco Totalmente de contexto Foto mostra Nanochip 5G Que virá na vacina Da China E será aplicado Nas pessoas Esta é uma outra notícia Que será admitida Imagem mostra Como será O nanochip 5G Que virá na vacina Da China Ajudará A monitorar As pessoas A mexer Com a imunidade Delas Após muitos meses De pesquisas E testes Felizmente Algumas vacinas Da Covid-19 Estão próximas De serem aprovadas Para uso Na população Infelizmente A iminência Das vacinas Contra o novo Coronavírus Estão vindo Junto com Uma onda De desinformação Sobre vacinas Principalmente As produzidas Na China A última Dessas histórias É uma reciclagem De um boato Já admitido No boato.org De acordo Com o texto Que circula Na internet E é acompanhado De uma imagem Já há A imagem Do nanochip 5G Que seria aplicado Na vacina chinesa Ele seria capaz De monitorar As pessoas Inclusive Mexer com a imunidade Delas E controlar a população Confia a mensagem Que circula online Este é o nanochip Que virá na vacina Da China E será aplicado Em você Depois que foi injetado No seu organismo Nunca mais Será livre Com esse chip 5G Eles te controlarão Poderão criar doenças Manipular sua imunidade Até saber onde você está Agora Será verdade Que foto Mostra Não o chip 5G Que virá na vacina Da China E será aplicado Nas pessoas A imagem Se espalhou muito Entre grupos Antivacinistas E deixou muita gente Desconfiada Mas será mesmo Que a informação De que o tal Nanochip 5G Será colocado Nas vacinas É real A resposta Tem não Calma aí Que a gente Explica tudo Para vocês De cara A mensagem Histórico Já nos deixou Desconfiados Isso porque Ela tem características De boatos Online Como ser vaga Alarmista Com erros portugueses E não ter citações De fontes confiáveis Além disso O número de boatos Sobre a vacina chinesa Tem sido tão grande Que a gente Até já fica Com o pé atrás Quando vê uma teoria Da conciliação Sobre o assunto A desconfiança Fica maior ainda Quando chegamos A conclusão De que a história Que se viu Online Nada mais é Do que um Desdobramento De um boato Já admitido De que vacinas Contra a covid-19 Teriam chips Em uma das oportunidades Desmentimos A tese em si De que as vacinas Teriam chips Na segunda vez Desmentimos A informação falsa De que Bill Gates Teria falado No tal Chip 5G Na terceira Desmentimos Uma teoria Da conspiração maluca Que fala Que a vacina Faria parte De um plano Chamado Certificado De identificação Da vacina Por inteligência artificial Assim como Nos outros casos Quando fomos buscar Com informações Sobre o tal Nano-chip Que se incluiu Nas vacinas Nada encontramos Em fontes confiáveis Ou seja O fake Foi tirado Mais uma vez Do nada Para terminar A checagem Fizemos uma busca Pela origem Da imagem Do chip Em questão Logo descobrimos Que ele Nada tem a ver Com vacinas Na realidade A foto É de um micro Capacitor De dispositivos Eletrônicos Com o nome De 008 004 E fabricado Pela Kyocera O aparato Foi noticiado Como o menor Capacitor Do mundo Em 2017 Esta matéria Tem a foto Que ele está Viralizando Ou seja Sequer se trata De um chip Muito menos Chip de vacinas Resumindo A história Que aponta Que as vacinas Contra a covid-19 Ter um nano Chip 5G É falsa Além de a informação Não estar balizada Em nenhuma fonte Confiável A imagem Em questão Não é de um chip Colocado em vacinas O naturista Corre atrás De porca Selvagem Que roubou Seu laptop Uma cena Surreal Ocorreu Às margens Do lago Telfel Si Na floresta Grunvel Ou melhor Telfel Si Na floresta Grunvel Em Berlim Na Alemanha Na tarde De quinta-feira Dia 6 De agosto O naturista Foi fotografado Correndo atrás De uma porca Selvagem Que havia acabado De roubar O seu laptop Atrás De comida A fêmea Acompanhada De dois filhos Capturou Um saco plástico Onde estava O equipamento E saiu correndo O naturista Foi atrás Levando os gargalhados Os grupos Que acompanhavam A cena À distância A percepção Não foi curta Ao retornar Com um saco amarelo O banhista Foi aplaudido Forças Episódios Foram feitas Por Adel Landauer Que as mostrou O naturalista Segundo ela O homem achou graça E autorizou Que a fotógrafa Amadora As tornasse públicas É tradição Na Alemanha Pessoas praticarem O naturismo Em partes O comportamento É conhecido Como Freikörperkultur Que é a cultura Do corpo livre Do jornal André Marinho Jornal cheio de notícias Até o fim Piscina mágica Num certo dia O mineiro Foi apresentar Para os amigos A sua piscina mágica Tudo que você pede É as transformas Disse o mineiro Vou fazer o teste Para vocês verem E lá foi o mineiro E gritou Cerveja E a piscina Ao invés de água Era só cerveja Aí foi O gaúcho E gritou Vinho E a piscina Além de água Era vinho Logo depois Foi o paulista Correr para gritar E tropeçou Numa pedra E gritou Droga Essa não Muito obrigado Para eu acompanhar E pela audiência O jornal André Marinho Edição De Segunda-feira 10 de agosto De 2020 Fica por aqui Um super beijo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até a edição De terça-feira Dia 11 de agosto De 2020 Se Deus quiser E os anjos Que o Senhor permitir Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida De vocês Abençoados A cobertura angelical Com vocês Assim é Abba Pai Nós não somos Os criadores Do universo Mas com certeza Somos filhos Do grande criador Fui Tchau 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 Tchau